Atenção Jaguaruana! A hora é agora! Fênix Capacitação Profissional, curso de operador de máquinas pesadas, pela segunda vez na sua cidade! Encaminhamos o seu currículum para o mercado de trabalho, aulas práticas, teóricas e simulador, garantia de aprendizado, não precisa aportar CNH! Fênix Capacitação Profissional, venha agora mesmo fazer a sua inscrição para o curso de operadores de máquinas pesadas! Bobcat, moto niveladora, MUC, retroescavadeira, empilhadeira e muito mais! Curso de operadores de máquinas pesadas, Avenida Simões de Góes, número 1389, na Rádio Popular FM! Faça agora mesmo sua inscrição e não perca tempo! Fone WhatsApp, oito oito nove nove quatro sete meia cinco um quarenta! Fênix Capacitação Profissional!